Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Bom galera, vamos lá com mais um vídeo de Battlegrounds no canal. Agora vocês vão perguntar pra mim, por que no Battlegrounds você não fala? Fala aí pessoal do YouTube! Não, é porque Battlegrounds, cara, a gente tem que estar concentrado. Sempre estaremos eu e o Panda jogando aí, o canal dele na descrição e na box. E o Panda tem uma estratégia boa, não morrer tão rápido, ficar igual a gente ficou nos últimos gameplays, né Panda? Isso, o importante é não morrer, né? Tão cedo pelo menos. É, quando a gente vai descer agora? Vamos tentar cair aqui no finalzinho. Tomara que todo mundo pense em cair agora, né? Eles vão querer cair ali em Jorge aí. Tá todo mundo caindo. Ixi, não vai ficar quase ninguém com nóia. Ó, tem quatro com a gente, tem dois com a gente. É. Tô só minando na amarelo. E embora. Dá até pra gente cair na... Em Zark ali, cara. No cantinho, né? Na nossa direita ali. Isso aqui, ó. Tem alguém com a gente? Caiu uma dupla junto, mas eu não sei se eles estão vindo pro mesmo lugar, não. O povo evita de cair muito pra ponta do mapa, porque quando o gás fecha, é um Deus nos acuda pra fugir. Na ponta. Mas aí facilita, se por um acaso o gás fechar por aqui, a gente tá bem tranquilo. E eu acho que tem um carro aqui, ó, já. Ou não. Não, não tem carro não. Nossa, rapaz, as lagadas é indiscutível, né? Não tem o que falar. Laga mesmo, não tem jeito. Começo de partida, laga bastante. Pode vir até YouTube. Ó, foi detectado um atraso na rede. Não brinca não, cara. Agora é, agora... Olha lá, rapaz, foi detectado atraso na rede. É a rede agora que tá arrebentando comigo. Vai estabilizar já. E começo de ficar zoado. É, galera, isso aqui foi a rede. Isso aqui, infelizmente, não foi a placa que não tá aguentando. Eu caí perto de umas casinhas aqui, do outro lado aqui. Eu vou começar a lutear aqui pra ficar mais fácil. Tá, já consegui uma mochila logo de cara. Isso aí já é pra ajudar, já, mano. Já consegui uma dose aqui. Esse neguinho vim de frente comigo. Ó, fechou bem perto da gente. Bem perto assim, entre aspas, né? Dá pra chegar correndo, se não achar um carro. É só a gente fazer o serviço aqui rápido. É, vamos fazer aqui. O bom é... Eu acho que o principal, que quem tá começando... Eu não sou expert pra dar dicas, mas eu acho que o principal é colete, a mochila, cara, e uma arma boa, cara. É, e uma mira, né? É, e uma mira, o principal, cara. Se tu conseguir uma mira, dá uma vantagem boa. Principalmente quando pega os caras de longe aí. Eu, particularmente, só consegui porcaria por enquanto. Eu vou pegando as coisas aqui. Depois, o que eu não quiser, depois eu descarto. É mais fácil, né? Isso. Bom, então tu faz o... Lootir os itens com o TAB, aí tu já vê só o que tu quer. Tu aperta o TAB em cima dos itens, aí tu vai selecionando o que tu quer e vai pegando. O cara conseguiu uma arma horrível, mano. Fá 12 mesmo. Eu tô de 1, P. Vou, vou aqui nas casinhas aqui embaixo, que eu acho que aqui... Aqui não caiu ninguém. Não tem lógica. Só nós mesmo. É, eles mudaram de ideia, foram lá pra frente. Eu gosto desse negócio aqui. Gostei desse brusão que eu tô conseguindo aqui. Tem que comprar as caixinhas que eu queria comprar. Eu peguei o coletão também. Que ela... Sobretudo. Você conseguiu mochila, hein? Peguei uma mochila 1. Ah, também tem aqui. Deixa eu ver aqui. E a galera que tá assistindo o vídeo, mano, eu vou, depois que eu pegar a placa nova, vamos... Eu e o Panda, nós vamos abrir uma live. Não sei se você topa, Panda. Topo, lógico. Nós vamos abrir uma live, galera. Como que vai funcionar essa live? Vai ser uma live pra gente tá jogando o Battlegrounds e ver até onde o PC vai, cara. Nós vamos testar o limite do PC pra ver se realmente tá valendo a pena. Mas, Meta, seu PC deu pau de novo? Não, galera. Só foi a placa que deu problema. A placa de vídeo, ela acabou não suportando. Não sei o que aconteceu. Mas já foi resolvido, cara. O pessoal aí sempre atencioso. O pessoal sempre ajudando a gente. Então, tamo junto aí, cara. Deixa eu ver. Carregador amplificado aqui. Consegui algumas coisas. Isso aí. Como é que tá a situação aí? Eu acabei de pegar o M4. Agora eu preciso de um... Tem um upgrade pra ela aqui. Tem uma besta ali, mas você falou que é ruim, né? Besta é. Besta é só o caso estrela. Você não pegou nada. O cara tá vindo. Aí pega uma besta. Tô aqui nas casas de baixo, galera. Pra dar aquela luteadinha básica. Mas o correto mesmo é a gente pegar e dar uma olhada Onde é que vai fechar. A gente tá próximo, né? É, tá um pouco próximo. Tem que ir um pouco preparado pra lá, Porque caiu muita gente naquele lado. A Escareli é melhor, né? A Escareli é melhor. Qual que tu tá? Eu tô com a Escareli. A Escareli é boa. É, e tem a UP aqui. U... 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 UMP9. UMP9. É, dá pra tu deixar, tipo, A 1P de secundária E ficar com a Escareli. Ah, dá? Deixa eu ver aqui. Fica com duas armas, né? Tô, raro, sabia disso. Tem alguma mira já? Não. Tem uma mira laser aqui nessa torrezinha do Harry Potter aqui. Tá, eu vou dar um... Umas melhoradas nas armas aqui. Beleza. Eu preciso urgente, né? Um capacete. De um mochilão maior. Eu preciso urgente também do... Um capacete. Uma máscara de gás aqui. Meia máscara aqui. E é o seguinte, Beto. Eu tenho que pegar a mira e já meter o pé. Ah, tá. Então, tô indo aí. Tô indo aí. Caraca, só quero um capacetinho. Restrição diária de jogo em 5 segundos. Onde é que você tá mesmo? Cadê? É nessa torre branca aí na frente. A mira. Tá, peraí. É, você tá dentro da cadeia. É, eu tô dentro de uma casinha aqui. Mas tem uma torre branca ali com esquerda, ali do lado de fora. Aí é onde tá a mira. Ah, tá. Mas não é dentro da coisa aí onde é que você tá não, né? Não, não. Eu vou passar por lá agora. Tá, porque eu vou dar a volta aqui. Porque eu tô mais perdido que o Sagan Tirotei. Ah, tem uma vector aqui. Tu gostou? Aqui, ó. Tô aqui, ó. É, mas deixa a queda que não vai dar até aqui não. Aí você tá fechando. Tá me vendo aqui, ó? Tô vendo que eu não é daqui. Aonde que é? É nessa casinha aqui da frente, ó. Já vamos correndo pra lá, já. Aquela casinha ali, né? Branca, né? Isso. E eu não consegui um capacete. Consegui eu não, né? Eu também não. Consegui só a nossa arma sem bala, cara. Que isso? É aqui mesmo, né? É, tá lá em cima. Tô. Galera, a gente vai pegar essa mira e vai picar o pé daqui, cara. Deixa eu ver onde a gente pode ir daqui. Vai ter que entrar bem no finalzinho lá e rezar pra não ter gente. Pegou? Fui pelo lado de dentro. Com a mira. Tô. Deixa eu colocar essa mira. Vou embora, que essa tá vindo, mas tá. Vamos, vamos, vamos. Aonde tá? Onde será? Boa. Tô. Marquei de amarelo lá, onde a gente... O melhor lugar pra gente entrar. Bom, a situação, galera, tá ficando complicada aqui. Porque cada vez que você joga esse jogo, você quer jogar mais. Isso aí, eu não gosto disso. Eu não gosto dessa sensação, mano. De vício? Eu não gosto. Fica viciado. Eu gostaria muito de jogar esse jogo e falar assim, não, eu não vou jogar, porque eu não gostei. Mas não, cara, mesmo morrendo eu tô gostando. Puta, que coisa idiota de se falar num vídeo, mas é o que tá acontecendo, velho. É, assim mesmo, viciar bastante esse jogo aqui. Logo, logo eu vou tá gravando com o facecam pra assustar vocês, porque se eu põe a facecam agora, não aguenta, né? A placa não suporta. Mas na hora que chegar a placa nova, nós vamos testar no limite, cara. O pessoal da Kabum, eu recomendo, galera, um dos melhores preços até agora. O PC, se eu fosse montar numa loja aqui perto de casa, ia ficar o dobro do preço. Configuração SUS, você gastou quanto, mais ou menos, Opanda? Mais ou menos. Pra galera ter uma noção. Saiu R$2,800. É, mais ou menos a média que eu gastei. Vamos chegar na safe agora. E agora é... É rezar pra não ter ninguém aí olhando a gente, né? É. Que tomou um headshot sem capacete, cara. É. Caixão e vela preta. Ah, capacete. Eu vou na casinha marrom aqui embaixo aqui. Só tô tranquilo porque eu tô ouvindo os seus passos aqui, mas... Dá a impressão de ser passo de outra pessoa, cara. Pô, achei um capacete aqui. Level 1. Tô na casa amarela aqui, ó. Como aqui caiu muita gente, quando a gente for entrar tem que tomar um certo cuidado. Ah, eu sou meio louco, eu vou entrando meio da doidura, cara. Eu tenho que pegar os macetes desse esquema aí. Porque a gente esquece, né? Que os caras caiu também, aí sai correndo que ele é um doido, ó. Cara, eu tô com pouca munição de 5.56. É tu vindo, né? É. Por enquanto é eu, mas... Tá com quantos kits aí de primeiro socorro? Deixa eu ver aqui, deixa eu encostar aqui. Tô com 5 ligaduras. Mais kit de primeiro socorro, não? Não. Tô com um analgésico. Então tem aqui, ó. Tem uma bolsinha de primeiro socorro nessa casa aqui. Na amarelinha, né? É. Ah, eu vou dar um chego aí e pegar. Até uma 12 aqui, nem vou pegar isso aqui. Que isso aqui não... A 12 é... Ah, puta arma ruim, cara. A 12 é boa assim, né? Quando tu tá na casinha com o cara ali aí. É, de perto, né? Meteu o sarrafo perto. Não tem coisa melhor. Tava na outra casa amarela, né? Isso, na outra. Ah, beleza. Eu não tô achando munição pra minha arma. Ó, o gás vai fechar onde? Nossa, metralha. Fechou longe pra caramba. Fechou longe? Putz, nem falo. Em qual lugar que tá? Ah, já achei. Eu vou ficar de um primeiro. Tem uma carca que está aqui. É só o kit, só? Só um que tinha? Isso, só tinha um. Ah, então beleza. Ah, deixa eu ver qual que é o colete que eu tô, galera. Ah, o colete que eu tô... Nível 1. 200 de coisa. Mochila level 1. É raro conseguir as coisas aqui, né? Um level mais alto, né, mano? É difícil? A maioria vem em drop, né? Eu vendo é que fechou? Caraca, velho. Fechou longe pra caramba. Fechou, fechou bem longe. E agora? Tem uma ponte na nossa frente aí, ó. Pra gente ir. Ah, essa ponte aqui é a mesma coisa de falar assim, mata. Mata eu. Pode ser. A gente não consegue passar por fora da ponte? Não, é água, né? Não tem nem jeito. É, dá pra ir nadando, dá pra ir nadando. Eu tava pensando nisso já. Só que será que... Vai não morre, não? Você já vai querer ir pro save ou quer dar uma luteada mais? Eu acho que não vai dar tempo de lutear mais. Não, não dá tempo não. Acho que é melhor a gente já meter o pé daqui. Vamos nadando, então, ou vamos? Vamos ver se eu acho um barco. Cara, essa ponte aí é muita armadilha, velho. E tá muito longe o... Ustum, ó. É, a ponte vai ser aquela situação, né? A gente pode até ir por ela, mas tem que ficar meio atento, né? Aquela famosa ponte do trailer, né? Essa ponte aí no trailer não me traz muitas recordações no Xbox, cara. Eu tava vendo o trailer lá. Tô ouvindo o carro, tô ouvindo o carro. Eu acho que sim. Não, não, não. É barulho tipo como se fosse gerador de energia, alguma coisa do gênero. Posso quase cair. Vamos pela ponte mesmo, então... É, vamos. Senão a gente vai demorar muito pra chegar lá. Vamos dando uma olhada nesse scover aqui. Caraca, eu quero rezar pra não ter ninguém camperando, mano. Ah, mas os caras pra ficar camperando, aí ele já ia meter bala na gente, já. Com até certeza. Tentando dar em zigue-zague pra não tomar um headshot, mas... Vai do caminhão aqui, dá uma sossegada. A cara é a gente encontrar um veículo agora. A gente não encontrar... Ah, lascou pra nós. É o que eu falei, tipo, a gente caiu bem longe, aí a chance de cair urgente com a gente é menor. Mas a chance da gente se lascar é maior. É. Quando fecha o gás, mano, é um corre-corre danado. Olha lá, 10 segundos. Olha o cara correndo ali na frente, ó. Olha o cara correndo ali na frente. Você consegue pegar ele? Dois, dois, dois. Um atrás do container. Um atrás do container. Se o cara tiver com a mira X, vai estar ferrado. Eu estou pegando da minha direita, da sua direita. Eu estou mirado na sua direita. Caraca, eles vão ficar esperando aqui até o gás ser chato, gente. Mas vão ter que correr pra algum lugar. Da minha direita? É, tem um cara na sua direita atrás de uma placa ali, ó. A placa. Bem na ponte. Bem no cantinho da ponte. Da atrás, lá. Ah, então foi ele que avisou o cara. Porque o cara estava correndo para um lado e o nada e ele mudou de... Putz, e agora, cara? Não, os caras vão ficar esperando a gente. Não vai ter jeito. Galera, bom, pode ser que seja o final do gameplay. Mas a gente vai ter que partir, velho. A gente não tem muito o que fazer. Nossa, o cara jogou uma granada. Feio, feio, feio. Ah, puta, susto. Já cheguei a sustar aqui. Mano... Não, está fechando o gás, está fechando o gás, está fechando o gás. Fudeu. Ixi, fudeu mesmo. Ah, mano. Vamos meter a cara. Vai ter que correr. Vai ter que correr. Pedeu da puta. Está atrás dessa placa. Ele está na direita? Está aqui? É, nesse posto aí. Atrás dessa placa do posto aí. Eu vi ele correndo para trás aí. É em tudo isso daí? É em mim. É em mim. Aí. Caraca. Eu já corri. Eu estou atrás das casas aqui e estou correndo. E eu estou meio tiro para caramba. Vamos morrer. Vamos morrer. Ai, putz. Caraca, eu não estou vendo o cara. Não estou vendo o cara. Nossa ideia de onde ele tirou. Eu estou correndo, cara. Mas não vai dar tempo. O gás vai me pegar essa porra. Ixi, estou tomando tiro. Ai, gás, gás. Ixi, vou morrer. Acho que dá tempo de tu fugir, né, Trai? Não dá, é. Onde que está? Olha os caras. Eles vão morrer só para te matar. Ah, mas os caras... Eles vão morrer para te matar. Os caras é tontos, né? Olha lá. Galera, é o seguinte. O que aconteceu? Os caras vão morrer, né? Ah, caraca, velho. Mas valeu a pena. É o seguinte. Metralho, você não mata nada. Metralho, você não mata ninguém. Cara, a gente está tentando, cara. Mas vocês viram que o gás fechou. Esse é o problema de nascer longe, né? De cair longe. Mas também tem a situação da gente conseguir se virar. Então, melhores gameplays virão. Pode ficar tranquilo. Cara, e... Panda, você quer adicionar alguma coisa aí? Não, também está tranquilo aí. Só acompanha o canal aí e vamos nessa. Uma hora a gente ganha. Não, uma hora a gente ganha, cara. Valeu, é nóis. Falou.